Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Melhor assim, viu? Menos um item. Vamos pra Vila do Cogumelo, que lá tem um deserto carmim. As ervas da morte não estão brilhando, ou seja, não é lua cheia. Opa! Ah, não. Esse é o relógio. Não é o relógio que eu quero daqui, não. O que eu quero daqui é a venda com esses bichos. Não importa se está à venda, eu quero é comprar. Engraçado. Nossa, matou uma galera. Ó, legal usar esse espadão. Ataque especial deste mod. Tem cinco ataques especiais, né? Esse é o primeiro ainda. Será que a gente vai conseguir desbloquear os outros? Vamos descobrir. Falta de múmia, vai. Já libera aí essas múmias aí, vamos. Venda, boa! Deu certo o meu apelo à sociedade. Agora, é ir atrás do curativo. Só que como a gente está longe da lua cheia, vou ter que ir atrás de um inimigo um pouco mais chato pra dropar esse item. Peixe de abo. Vixe! Vai ser difícil. Deixa eu ver aqui a informação do bestiário sobre ele. Ah, ele é do subterrâneo. Cavernas, selvas e selvas subterrâneas. A gente tem uma farm aqui embaixo, né? Só enchê-la d'água. Eu não sei se a questão de ser hollow vai atrapalhar, né? Mas qualquer coisa eu passo o climinetro rapidinho, só. Temporariamente. Tacando água lá embaixo. Derrubando umas poças d'água. Tô jogando um montão d'água. O que eu guardei a estrela? Não, ela tá comigo. Porque ela me ajuda aqui nessa farm, viu? Peixe tá aparecendo? Tá, tá ali embaixo. Tem três, inclusive, na tela agora. Morreram. Não droparam. Mas rapidinho dá certo. A unidade da estrela é que ela solta esse emoji de fragmento. De tempo em tempo. Tem que dar uma limpada nisso. Curativo adesivo. Yes! Conseguimos! Conseguimos! Foi rapidinho. Diferente de certos outros rovetos, né? A coisa até que rendeu tranquilo dessa vez. Oh! Eu peguei dois ainda. Puxa, né? Que bacana. Vou reclamar não. Pra falar a real. Porque até que foi rapidinho. Vamos fazer o curativo medicado junto do Bezuar que vem das abeias. Mantra contra maldições que vai junto também do Nazar. Que dropa das caveiras na dungeon. As caveirinhas flutuantes. A gente junta tudo isso aqui. Incluindo a venda. Para fazer o amuleto. O amuleto de Anki a gente junta com o escudo de obsidiana. E assim temos o glorioso escudo de Anki. Anki shield. Tá com o sprite diferentão aqui, né? Criou. E veio sem reforja. Não tem problema. Eu tenho dinheiro. Vejo borboletas, hein? Hum, será que hoje é um dia de borboletas? Borboleta dourada seria um deleite. É, hoje é dia de borboletas. Definitivamente. Vamos tomar então mais uma poção de batalha. E vamos ver se a gente consegue pegar a borboleta dourada. Temos uma missão no mod com isso. Olha o tanto ali na minha direita, velho. Nossa, hoje é muito dia da borboleta. Demais. Olha isso, cara. Nossa, o terrário é equilíbrio para quê? Mano, se não vier agora, acho que não vem mais não. Tem uma flautinha que dá sorte aqui. Deixa eu já tocar ela. Tudo tem que conspirar a nosso favor nesse momento. Opa, finalmente. Olha lá como ela é bonita, como ela é linda. Vou pegar a borboleta dourada. Uh! Finalmente. Mas que jossa, hein? Se não fosse agora, não seria mais. Mas tá muito estranho essa run. Tá com muita sorte com isso que tá acontecendo aqui hoje, hein? Aqui é marvada. Olha só. E eu não tava brincando quando eu falei que tava vindo várias borboletas. Olha esses números. Tudo bem. A borboleta imperial roxa apareceu uma só. Mas as outras... E continua aparecendo. Dá até pegar mais uma borboleta de ouro, se for o caso, viu? Mas aí seria muita coincidência ruim. De tantos itens que a NPC pode pedir. Pedir duas vezes um item tão raro. Mas acho que eu vou ficar pescando borboletas no jardim até dar a noite mesmo, viu? Só pra garantir. Joanas começou a ventar e agora joaninhas vão começar a competir espaço com as borboletas. É, não apareceu mais nenhuma borboleta desde quando começou a ventar. Curioso isso. E acaba o dia. Borboletas apareceram agora no finalzinho do dia. Falta de animaizinhos que eu consegui agora. Bastante coisa, né? Principalmente joaninhas. E algumas espécies de borboletas especificas que são menos raras. Bora fazer umas reforjas, Sr. Goblin. Feito as reforjas. Bora fazer uma viagem agora. NÃO! Gastei o Ancient Dead Sandial com bobagem. Sete dias sem usar agora. O Smart Cursor tava ligado. E ele preferiu apertar o Sandial. De vez esse Stellar Drive. Tenho que ir para Pixies. Uma base. No além. Aqui nós estamos Conversar com esse NPC Garidine Encontrei a borboleta dourada pra você já Já achei a borboleta dourada, filha O que você quer que eu faça? Agora foi Vê se me dá um item mais fácil de encontrar dessa vez, né? É, ela não tem outra missão, não Tudo bem Ela me deu aqui Stellar Foss Grape Bag De Tier 1 Botão direito para abrir Ganhei o Luke Focus Aumenta a sorte em 4% durante uma viagem cósmica Eu não sei o quanto isso é útil na prática, hein? Mas esse é um item que a gente coloca perto do portal Pra ganhar bônus na hora de fazer uma viagem para outro mundo É, a sorte ela aumenta o drop E isso é legal Porque em algum momento a gente vai ter que farmar criaturas no planeta corvos E o legal é que ela não consumiu a borboleta Ainda posso usar a borboleta para pescar Para vender Para comer Ou para enfeitar Qual o destino será da borboleta dourada? Vamos deixar o fóssil aqui Nossa, ele é pequenininho What? Ele é um cajado? Eu pensei que ele era alguma coisa que a gente colocava em algum lugar Pode ser posicionado Ué Provavelmente a base dele é fabricada por fora, né? A gente até pode fazer esse fóssil Um diamantão E um Stellar Fox Base Ah, tá de brincadeira comigo, né? Separar 3 gold aqui para poder fazer a base A gente usa ambar Não sei se vai ser isso que a gente vai ter que colocar no chão Vou precisar de uma Celestial Root Para poder criar esse item Pelo visto ele fica em mesa ou plataforma, né? Acho que nem vou precisar fazer a base Isso mesmo, ele tem que ficar numa plataforma Ah, é brincadeira, né? Ele funciona meio que como uma vela Mas que bobagem, né? Pote de borboleta de ouro engarrafada Pois é, vai ser o jeito, viu? Vai enfeitar outra das mesas que temos aqui Será que posso pensar numa vitória contra o boss desse bode agora? O famoso Nowhound Não tão famoso assim Eu tô pensando, de repente, a Estrela seja uma ótima aliada nessa batalha Já que ele é um boss que fica parado A Estrela vai ficar em cima causando dano constante, né? Fazer aqui o amuleto dos mitos Vem com 4 de defesa Vai ficar assim por enquanto Eu acho que se eu for com Estrela Eu não preciso da Flor de Mana, né? O ruim é invocar boss Pra enfrentar Com um cenário cheio de joaninha, né? O azar é garantido Porque se morre uma joaninha próxima da personagem Tem uma diminuição de sorte Mas eu acho que isso não é tão relevante no final das contas Invoquei essa minion pra ajudar a gente Ela é meio barulhenta Por isso que eu só invoquei ela agora Meu Deus do céu Quantas, quantas, quantas joanas Pegar as poções de buff E vamos ver o que acontece Dessa vez eu vou ficar atento E não vou deixar a barra de coração azul diminuir Ainda assim tem alguns danos que matam a personagem Com muita facilidade Eu preciso entender o que é direito Bora lá então Boss invocado Estrela segurada Vou deixar a Estrela segurar o BO Ela vai ficar em cima E eu só tenho que ir me concentrando nas esquivas Eu não posso trocar de mão, né? Ela só dos fragmentos também, né? Eu posso causar um daninho extra eventualmente Conforme a necessidade Tá causando um dano legal, né? Estrelinha é monstro, né? Afinal de contas a Gekka Ele deu confusão Mas não deu confusão Porque a gente tá de Unk Shield dessa vez, né? Ih, agora é o espadão Que cai com tudo na cabeça, né? Bicho ruim Ah, eu esqueci Da barra azul Esqueci da barra azul Eu esqueci da barra azul É muita coisa pra prestar atenção, né? Tudo bem? Meu cérebro vai ter que dar um jeito Lá vamos nós de novo É chato esse negócio Ficar pegando, viu? Esses negócios azul Tem certos momentos Que dá muita agonia Porque eu tô esperando Dar um golpe fatal E tem que ficar carregando barrinha O que vai acontecer agora? Não sei Vamos pegar o azul Vamos pegar o azul É o tamanho dessa espada, cara Ele vai rodar essa espada E vai causar problema Então eu tenho que pegar O negócio azul e fugir daqui Fala da espada Vai rodar, não vai? Tá acabando a barra azul... Não, não tá acabando a barra azul, não Tá boa ainda Vai, Estrela Vai tacar ele lá Ok Ele tá carregando mais algum golpe Tem que ficar de olho No carregamento do golpe dele E na minha barra... Mano, tem que olhar muita coisa, né? É um olho no gato Tudo no peixe Um peixe no gato Ives Ives Isso causa dano, rapaz Lascado o dano, né? Vamos lá Tá carregando algum golpe dele Ai, meu Deus do céu A espada, a espada, a espada Vai rodar agora? Caraca, o que é isso aí, fantasmas? Eu preciso de energias azuis Eu tenho que ficar muito perto dele, velho Pra pegar essas energias Meu Deus O Obstibus, man Ele tá quase morrendo Vamos, Estrelinha Pega ele, Estrelinha Tá quase morrendo, Estrelinha Ele transformou? Ah, tá de sacanagem Aêêêêêêêêê, Vitória, hein Estrelinha OP, velho Cê é louco Não é à toa que nossa personagem tá de cosplay De Rosalina, né, meu Não é à toa, meu Estrelinha, mano, cê é louco, mano Estrelinha garantiu o BO A Vitória Vamos abrir o saquinho do boss aqui rapidinho Ele trouxe um item aqui chamado Burnshead Prism Quais são os drops dele? Ali embaixo parece, hein Ele não dropa nada de muito especial, não Tem um bagulho amarelo aqui, Starlight Ah, vamos mais uma, né? Já que foi tranquilão Estrelinha é a responsa demais, mano Você tá louco, deu nem tempo do boss conversar muito Eita, vai zoando, vai Vai zoando, zoa ele que você vai ver o que vai acontecer com o tio Cuidado, cuidado Cuidado, tá, deu Estrelinha é muita responsa, cara, você tá maluco Espadão louco Sai de perto, sai de perto Estrelinha é devagar, né, velho Às vezes ela não quer atacar Dash? Por que a espada não girou ainda? Girou Preciso pegar azul, preciso pegar azul Pegar fragmentos azuis Ciano, né, esse azul gelado, sei lá O que ele vai fazer? Não faço Ah, agora eu faço Ô Chibis, ô Chibis Ih, ele veio, fez um combão aí, hein Fez um combão, não foi legal Vamos lá, meu ataque supremo Pega nele, pega nele, bonito, pega bonito Esperou que eu tenha pegado Eu posso largar uma atrás da outra, é verdade Eu tô com essa habilidade Meia barra azul, meia barra azul Ah, a espada tá carregando ainda Ah, não tava não Meu Deus, que susto Eu vi a barra, tava coisando ainda Ah, você tá de saca, hein, meu Puxa Ah, desempolguei Depois dessa aí, eu... Nossa Senhora, que sustão desse espadão, menino Esse negócio amarelo aqui Não serve pra muita coisa, né Pra carregar a Estelar Nova Então a gente não precisa derrubar mais esse cara Não deixar pra lá, né Isso daqui só carrega a Estelar Nova Quando a gente adquire, é bobagem Esquece, esquece esse negócio amarelo aí de baixo Não precisa matar esse boss não Vitória é vitória, entendeu? É, tem pontos aqui ainda na selva Que eu não tenho certeza se é selva 100% O plano de fundo muda, né Acho que pode compensar esperar um pouquinho mais Selva se espalhar por essa região Então, esse Bunny Shad Prisma que ele dropou É pra fazer um Prisma Pra melhorar o Estelar Nova Que é o Ataque Supremo Só que vai um monte de item que a gente não tem ainda A recompensa desse boss deve estar, então Conversando com a Asfodene Nossa copiloto espacial Vou conversando com ela aqui Pra ver se eu consigo extrair dela Essências Peguei aqui uma essência Uma segunda essência Uma eu acho que foi por ter matado os três bosses mecânicos E a outra por ter matado o Burnshed King O boss que a gente acabou de enfrentar Consegui aqui, então Essence of the Bull The Bull só me lembra a música do Massacration, né Grande música E Minimonic Trace Vamos ver o que isso faz The Bull vai precisar de almas de força E muita barra consagrada, hein 33 Minimonic Trace Só vai servir pra algo Quando eu tiver as três Minimonic Trace Porém o disco volta A ressoar Com isso a gente ganha mais uma essência Uma arma Summoner Tá precisando, hein Essência do Fantasma Barra de Cogumelita Espada de Árvore de Natal Lâmina do Cavaleiro Man Essa não é muito fácil de fazer, não É pós-eventos lunares, né Vamos fazer a Ride the Bull Tem todos os materiais necessários, né Beleza É uma arma ranged Que gasta mana Uhum Parece que ela fica melhor Quanto mais tempo a gente permanece Atirando com ela Never Stop Shotting Com certeza Muito provavelmente É referência A alguma outra coisa Algum outro jogo Eu acho que pra gente ver Esse brinquedo funcionando legal É bom colocar a Flor de Mana, né E vamos ver Tá, Pelga É uma metalhadora Bonito Diz que a gente ganha um Warf Botão direito não faz nada É... Apertei o botão de Mana Que também é um botão de Skill Enfim Procura alguma coisa pra espancar Aqui o Warf O Warf ganha Enquanto a gente começa a acertar o inimigo É um bônus de dano, né 10% a mais de dano Eu acho que pode fazer sucesso Provavelmente temos habilidades novas No Star Array Mas vou deixar isso pro próximo vídeo Só avisando, galera Que essa série pode mudar de formato, viu De repente ela pode virar uma série de lives Lá no Press Kit o bônus Isso não tá garantido ainda Se acontecer, eu aviso vocês Fiquem de olho aí Então assistam os vídeos inteiros Pra vocês saberem Belezura? Então é isso aí Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo Até aqui um forte abraço E fui! Valeu, galera!